Fala galera, Wing aqui, e vou mostrar que esse é o deck mais speedrun do 2v2 que você vai encontrar nesse jogo, tá? E antes de mostrar o deck aqui, eu só vou mostrar essa partidinha aqui pra vocês, tá? Só pra vocês verem o quão rápido esse deck consegue ganhar uma partida. E na verdade não é exatamente sorte, na verdade é um combo, tá? Que a gente faz e tal, eu uso a bolha d'água, ele usa o dragão com a Hermione pra duplicar o dragão E a gente usa o rumo também pra poder limpar o mapa antes de fazer esse combo, tá? Então olha só esse combo, 22 segundos, cara, 22 segundos foi a partida mais rápida que a gente conseguiu Antes disso a gente conseguiu 2 partidas em 27 segundos Sim, a gente conseguiu fazer mais de 3 partidas antes de 30 segundos, tá? Então vamos lá pro que interessa, o deck, né? Todo mundo só gosta, só quer ver o deck, né? Então vamos pro deck, vamos pro deck Esse deck, gente, vocês podem usar até o GM, tranquilo A gente usou pra subir até o GM Só depois que a gente resolveu mudar Porque já tava ficando um pouco mais complicado aplicar esse combo O pessoal do GM já consegue lidar um pouco melhor e tal Mas, vamos lá Primeiro vocês vão precisar de um Hagrid Eu subi pro game com um Hagrid roxo mesmo Agora que eu consegui um Hagrid dourado Então meio que tanto faz o Hagrid de vocês Então vamos lá pras cartas Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pra mudar aqui Tem, eu acho, só um Matagot Quais cartas a gente vai querer? São dois decks, tá? Um deck é meu, um deck é do meu aliado Eu joguei muito com o Kurokawa no caso E eu uso um, vai usar o Orp de Água O outro vai usar o deck de Hermione No caso, eu uso o Orp de Água Eu usei o deck do Hagrid pra também manter o Pyre Totten no mapa Mas se você tiver o Dragão Você pode usar o Dragão também O Dragão é tão bom quanto o Pyre Totten Mas eu prefiro o Pyre Totten porque ele tanca um pouco mais Dito isto, a gente vai só dar uma ajeitada nesse deck aqui Porque eu mudei o meu deck Eu coloquei um, agora eu tô jogando com Newt de novo Mas, o que a gente precisa aqui? Deixa eu ver A gente precisa de, do livro O livro ele é muito útil Pra você atacar a bombbox do cara Pra você atacar um Summon de MP do cara e tal Você joga lá Em algum alvo que fica parado E a gente vai precisar também de alguma coisa Pra cauterar o Dragão do Adversário Então pra cauterar o Dragão do Adversário O que a gente pode usar aqui? Deixa eu ver Eu tenho Incêndio, Incêndio é muito bom Diabrete Diabrete o pessoal acha que não conteram Mas assim, é 880 Se você jogar na frente do Dragão O Dragão mata a Diabrete e não tapa Você tem que Tancar o primeiro hit do Dragão Pra jogar a Diabrete atrás do Dragão E daí, só então que a Diabrete vai conseguir matar o Dragão Porque ela vai estar atrás do Dragão E o Dragão não vai dar hit na Diabrete Se tiver com bombbox Aí, mais rápido ainda Que cada tapa vai tirar um 100 de vida do Dragão Lá com a bomba, né? Deixa eu ver aqui Então a gente vai precisar talvez de um Feitiço Feitiço, Feitiço O Dragão, ele é a parte mais chata Tem esse daqui Esse daqui, o Stubberfaça Ele é bacana Porque... Tem outros melhores aqui também O Stubberfaça ele é bacana Porque ele dá um hit e joga pra longe O que dá mais tempo de você e seu parceiro Pensarem numa próxima jogada Também serve pra atacar de longe Você pode também usar Encarceros Encarceros é o nome? Encarceros Pra ajudar seu parceiro a combar Vocês podem fazer o combo Encarceros com fogo também E bom O que que esse deck aqui vai fazer? Esse deck Ele você vai focar o spam Do Paiatoto E você, sempre que você tiver bolha Você vai usar a bolha pra combar com o seu aliado, tá? E aí você vai tentar pegar sempre os dois Você vai se posicionar Jogar a bolha em um Arrastar até o outro E tentarem aí fazer um combo Tá Então esse é o primeiro deck Basicamente do Hagrid Aí o seu aliado Vai lá e vai trocar esse deck Vai o melhor Vai usar um deck de Hermione Então eu vou colocar Hermione aqui Pronto Esse daqui é o deck do seu parceiro Calma, ainda não, né? Esse daqui vai ser o deck do seu parceiro A companhia eu falo depois Porque vai servir pros dois É a mesma coisa Então eu vou colocar aqui Os fantasmas Que é muito útil Seu parceiro provavelmente vai querer usar Esse daqui Por que que seu parceiro vai usar isso daqui? Porque isso daqui Espalma agia Ajuda o teu parceiro E ajuda o teu Paiatoto Então O seu parceiro vai ajudar A jogar isso na sua invocação Então vamos colocar isso daqui também Deixa eu ver Deixa eu colocar na invocação de bret Vamos precisar de coisa pra rotacionar Já tem o Pelúcio aqui Cura talvez Talvez, não é uma ideia Temos fogo Ah é, temos que trocar o Feitiço aqui Aqui Tá Thunderstorm interessante também Tá Você pode querer Tá querendo colocar Thunderstorm aqui Vai ficar um deck um pouco mais pesado Mas ainda tá suave Deixa eu ver outra carta Que eu posso usar aqui também Tem Ó Tem outra carta aqui Que é o Cadê? Cadê a carta? Aqui Confringo Confringo é boa também Pra Só que Confringo ela meio que ocupa espaço com A incêndios né Então vai da sua preferência Eu particularmente prefiro incêndios E Corrente Pronto Corrente E talvez esse daqui também Inflatos Aqui Inflatos no lugar da bomba Pronto Aqui a gente tem um deck Que o Que que esse deck faz? Tá Esse deck Ele Primeiro você usa o dragão Junto com a bolha né Quando o seu parceiro Posicionar a bolha Você vai usar o dragão E você depois vai usar o encarceros Pra combar com o fogo Ou você pode usar o encarceros Pra combar com o dragão Existem vários combos aqui tá Então primeiro o combo É bolha de água com o dragão Quando a bolha estiver perto Pra acabar Você usa o encarceros Pra não deixar eles fugirem Então o encarcero Ele sempre tem que vir ali No final da bolha tá Nunca se esqueça disso E junto com o dragão Se não tiver o dragão Você usa fogo E Quando o seu parceiro Usar o player totem Você utiliza A poção azul Pra combar com ele Também tem a Inflatos aqui Que vai fazer uma função Muito parecida com o encarcero Que vai se prender o cara No mesmo lugar né A diferença é que Não vai Não vai puxar Os dois Os dois Os dois inimigos E vamos lá Vamos para as cartas tá É Primeira carta A da Hermione Ela precisa Da carta de Hermione Eu não tenho Por isso Até por isso que eu não usava o combo Mas quem tinha era o meu parceiro Então vamos supor que aqui Que seja a Hermione Vamos Só supondo aqui Que é a Hermione tá A Hermione tá aqui Aí você vai usar Em primeiro Ou em segundo No caso O seu parceiro Vai usar a Hermione Primeiro O cara que usa a Hermione Primeiro Por quê? Porque vocês vão querer Fazer esse combo O mais rápido possível Logo no início da partida Pra torrar o HP do adversário Se não pegar nos dois adversários Pelo menos peguem um E você já derrete a vida De pelo menos um Tá E aí vocês usam a estratégia De focar aquele com menos HP Até ele perder Todas as vidas dele Porque vocês sabem Que cada um pode ser vivido Pelo menos uma vez A não ser que você tenha Aquela varinha do P2W Que você pode ser vivido Infelizmente duas vezes Eu acho isso meio chato Mas Tem um pessoal que Que abusa disso Apesar que eu já vi gente perdendo Até com isso Mas beleza Cada um com sua vida E aí beleza Coloca a Hermione Primeiro Coloca a Hermione Primeiro aqui Vocês vão fazer o combo Tá Aí Você vai querer Colocar o Ron em segundo A Cassandra é muito boa Então sempre deixa ela Ou então você pode colocar Pelo Hagrid também O Hagrid também é muito útil Você Vai da sua gameplay Eu particularmente Prefiro o Cassandra Mas eu vejo Quase todo mundo usando o Hagrid Mas eu vou manter aqui Cassandra por gosto pessoal Aí beleza O cara que tá de Hermione Ele vai usar o Ron em primeiro E o cara que tá de Hagrid O cara que tá de Hagrid Ele vai deixar o que? Só pra contextualizar aqui Agora a gente tá falando do Hagrid O cara que tá de Hagrid Ele vai usar Isso daqui Vai tirar a Hermione Cadê? Aí vai deixar a Cassandra Aí beleza Aí você pode tanto usar O Hagrid em último Ou você pode usar os irmãos Eu não sou muito fã De usar a companhia do Hagrid Eu sei lá Eu não tenho Assim Não acho muito útil Mas Ela na verdade Ela é útil Pelo menos pra mim Não acho muito não Aí eu sempre uso os irmãos Os irmãos Os gêmeos Frey Eles são muito bons também Até porque No final da partida Os adversários Tão com pouco HP Aí é interessante Você usar os gêmeos Pra poder Manter pressão E tentar finalizar eles logo Ou você pode manter o Hagrid Pra se manter vivo Também é útil Pode te salvar na partida Pode ser decisivo também Tanto quanto os gêmeos Vai da sua gameplay Então Essa daqui As companhias do Hagrid E A da A da Hermione Você só coloca o Ron Em segundo E Coloca a Hermione primeiro E quando é que você vai usar o Ron Olha É o seguinte Pra Hermione Fazer o combo dela O Cara que tá de Hagrid Ele vai precisar usar o Ron primeiro Por quê? Quando a Hermione Utiliza a companhia Da própria Hermione Que a própria Hermione Vai Duplicar A skill Que vocês sabem Que a companhia dela Repete a skill Que você usou Ela usa No alvo Mais próximo E aí que tá o pulo do gato Eu posso Eliminar esse alvo Próximo Com o Ron Que ele vai Catando tudo Que tá no mapa E vai jogar No adversário Aí quando o Ron Tiver coletado A última invocação Que ele vai se preparar Pra jogar no adversário É quando eu uso Minha bolha Pra prender os dois Aí eu prendo Prendo os dois E o que que acontece Acontece Que a Companhia da Hermione Vai usar a invocação Lá no alvo Que eu quero Porque vai tá Todo mundo junto lá Então esse é o pulo do gato Aqui Por isso que a gente Utiliza nessa ordem Aqui O Ron Do Hagrid em primeiro O Ron Da Hermione Em segundo Tá Então é isso O vídeo Fica por aqui Na verdade Eu vou mostrar Só mais um O vídeo aqui Do combo Em 27 segundos Tá E é isso O vídeo ficou por aqui Obrigado por assistir E se vocês quiserem Uma outra coisa Peça Porque eu já vou Tá trazendo aí Mais alguns decks Mais alguns combos Interessantes E É nóis Obrigado por assistir Valeu Obrigado por assistir